Festa do Divino Pai Eterno, é a festa que está acontecendo agora na famosa cidade de Trindade, aqui no interior de Goiás. E essa festa tradicionalíssima, que eu nem sei te falar quantos anos que tem essa festa, mas o nosso convidado hoje aqui vai falar, porque ele faz parte da história dessa festa. E essa festa é conhecida pelos famosos carros de boi, os carreiros que vêm de diversas regiões do estado, acho que, acredito, até que do país, o pessoal vem de carro de boi, atravessando o sertão a pé, até chegar em Trindade, lá onde ocorrem todos os eventos religiosos, principalmente da religião católica. Obviamente que faz parte da tradição do nosso país, do nosso estado, de toda a construção da nossa sociedade. Bom, então o nosso convidado, ele é carpinteiro, ele mora em Anicuns, desde os dois anos de idade, participa da festa da Romare do Divino Pai Eterno em Trindade. E ele é carpinteiro. Então, chega pra cá, Luiz Carlos Souza. O senhor está bom? Estou bem, graças a Deus. Nós estamos aí tentando manter, preservar a nossa tradição, a nossa cultura do estado, que é o carro de boi, uma coisa de família, tanto na questão do carreiro, como também na questão do carpinteiro. No passado, chamado de carapina, a gente trabalha na construção do carro de boi. Quem constrói o carro de boi é o carapina? É, no passado... Não é carpinteiro, é carapina. No passado era chamado de carapina. Aí depois, com os tempos, veio o nome de carpinteiro. Mas, no passado mesmo, era carapina. Entendi. Então, assim, a gente tem tentado preservar o que foi ensinado. A gente tem levado adiante a tradição, a religiosidade... Religiosidade? É, essa palavrinha aí, que é nada mais do que a fé no Divino Pai Eterno. A gente, desde criança, foi criado, ensinado a ter fé no Divino Pai Eterno. E muitas das vezes a gente tem conseguido alcançar muitas graças. Então, assim, a nossa Romaria, diferente de que muitos pensam em país afora, que seria vir e desfilar. Não. O desfile é uma coisa mais recente. A nossa Romaria era o quê? Porque muitos faziam promessa para o Divino, que se alcançasse alguma graça, ele viria de carro de boi, né? E passar nos pés do Divino Pai Eterno. Chegava com o carro de boi, do lado da Igreja Matriz, né? Do lado de baixo. E passava no pé da imagem ali. E, às vezes, trazia uma oferta em dinheiro, às vezes um animal, um arrezo, ou muitas das vezes também mantimento, né? Tanto arroz como feijão era o que era mais doado. Então, assim, era para agradecer, talvez, o ano, né? Que foi sempre é depois das colhetas, né? Às vezes uma boa colheta, uma boa safra. Então, assim, vinha cumprir aí a sua devoção, a sua promessa, né? Sua graça alcançada, às vezes, na saúde e também, muitas das vezes, na parte de uma boa colheta, né? E também na prosperidade do rebanho, né? Bacana. Sr. Luiz, então o senhor frequenta aí a festa da Trindade desde os dois anos de idade. Essa festa, o senhor sabe mais ou menos quantos anos que já acontece? Eu, certeza, certeza, eu não tenho gente, até eu já ouvi falar demais. Mas, de uns anos para cá, a gente tem, parece que, esgotada a memória da cabeça, né? A gente esquece certas coisas. Mas, me parece que 184. 184 anos? Me parece que sim. Desde que Goiás era a capitania hereditária, então, ali, né? É, porque... Pra estar de Tordesilhos ali, ainda estava... Goiás, esse 22 de julho do ano passado, completou 300 anos que o bandeirante entrou no estado, né? E começou a fazer aí uma colonização. Então, assim, minha família está no estado, nós não temos certeza a data. Mas, 150 para 200 anos, a gente tem aí registro que está no estado. No mínimo. Sr. Luiz, e aí, hoje o senhor vem aí da... A família do senhor sai de Anicuns e vai para a Trindade de carro de boi. Mas, antigamente, o senhor estava me contando aqui no offline, né? Que vinha de Marzagão. De Marzagão. Meu bisavô era carreiro de profissão. Não era carreiro por um acaso. Ele pegava carga em Anhanguera. Carreiro era quem tocava boi? É. O carreiro é quem conduz o carro de boi hoje, né? Mas, no passado, se falasse que era carreiro, era quem tocava os boi no carro, né? Então, assim, ele pegava... Ele tinha 12 carros de boi, meu bisavô. Pegava a carga em Anhanguera e levava para Goiás, quando Goiás era a capital. E aí, pegava lá em Goiás e levava para trás, para Anhanguera. Era a ponta da linha do trem de ferro, né? Nossa. Lá em 1915, 20, por aí. Que peleja, hein? É. Então, ele tinha 12 carros de boi e fazia esse transporte aí. Quando surgiu Goiânia, né? Nossa capital, ele ficou sem o serviço, né? Então, assim, o que ele fez? Pegou. Tinha uma parte da família, um membro, dois, que tinha saído de Marzagão e havia notícia que ele estava em Anicuns. Então, assim, não tinha certeza porque a comunicação naquela época era precária, né? Então, assim, saiu e ouviu falar que ele estava lá. E aí, ele veio para Romaria do Divino, em 1935. Meu pai é de 30, né? Então, ele estava com cinco anos de idade. E aí, ele veio para Romaria de Trindade. Na Romaria de Trindade, ele procurou ter notícia, né? Do parente que estava em Anicuns. E não teve, assim, muito sucesso. Mas aí, ele foi atrás. Chegou lá, esse parente que estava lá já tinha dois anos que ele tinha saído. Tinha saído rumo a Rio Verde. Então, assim, mesmo assim, ele agradou da região e comprou propriedade lá. E aí, a família que saiu de Marzagão reside em Anicuns, a maior parte até hoje. Até hoje. É. E aí, vamos falar aí do carro de boi. E aí, quando acontece a festa da Romaria da Trindade agora, aí sua família monta o carro de boi. E aí, vocês vêm caminhando lá de Anicuns até Goiás, até Trindade. Isso. Que dá quantos quilômetros? 72 na nossa estrada carreira. 72 na estrada carreira que você fala é estrada de chão mesmo. É, estrada de chão. Não tem esse negócio de asfaltinho bonitinho, não, né? O asfalto, para nós... Atrapalha, né? Atrapalha. Atrapalha pelo motivo que o asfalto não é construído, né? Para o animal, né? Porque ele esquenta muito, ele desgasta muito os cascos do animal, né? Sem falar que na descida ele pode escorregar e cair o animal, né? Então, assim... E o perigo também dos automóveis, né? A pessoa que conduz um automóvel hoje, muitos não têm a consciência de respeitar, às vezes, o carreiro. Ele acha que a gente é um intruso no meio dele, né? E, às vezes, até maltrata, xinga os carreiros. Tem gente boa nesse mundo, né? Existe uns relatos aí, bem... Assim, de pessoa que conduz automóvel, descer, tomar a vara de ferrão do carreiro e bater nele com a vara de ferrão. E é engraçado, porque, assim, essa festa é muito tradicional aqui em Goiás. Que até ontem eu estava ali passando numa região no setor oeste, que é um setor aqui próximo aqui. E estava passando uma tropa de, sei lá, acho que uns 50, 60 muladeiros na mula. E eles vêm rompendo, atravessando a cidade inteira, assim, com a coisa mais linda do mundo. Bonito, viu? Hoje, o muladeiro sai de distância maior, né? Sai, né? O muladeiro, tem muladeiro aí que tem vindo do Mato Grosso. Do Mato Grosso? É. Então, assim, porque a tropa, o animal, ele tem o deslocamento maior por dia, né? Você consegue percorrer aí 40, 50 quilômetros por dia. No dia. É, sem estar judiando muito, né? Já o carro de boi, qual seria o percurso ideal hoje? É entre 20 e 30 km. Às vezes você roda mais, às vezes você roda menos. Por quê? Por causa do pouso, né? O pouso é uma outra coisa que hoje tem, às vezes, ficado difícil para o carreiro. Às vezes o carreiro também deixa a desejar. Então, assim, a propriedade rural hoje, o proprietário não quer bagunça, não quer baderna, né? E às vezes a pessoa que está no carro de boi, o carreiro mesmo, às vezes ele é conservador, às vezes ele não faz. Mas vem alguém com ele que às vezes não conhece o ambiente, né? E às vezes ele deixa a desejar ali, às vezes não agrada o proprietário, então você perde o pouso. Então, assim, você não consegue fazer uma média de quilômetro aí por dia. Você tem que deslocar até onde você conseguiu o próximo pouso. É uma coisa que a gente faz antes, né? Igual Romaria e Trindade. Já combina antes, né? Romaria e Trindade, quando você, faltando aí uns 30, 40 dias para Romaria, você já vem atrás do esposo, já vem confirmar, conversar. A gente já tem um local já pré-estabelecido, né? Mas o que tem acontecido? Às vezes aquela pessoa, o proprietário falece, chega a falecer e aí o filho, às vezes, não pensa a mesma coisa, né? Às vezes é de outra religião, né? Hoje é normal o pai ser católico, filho evangélico. Então, assim, às vezes o evangélico não compreende o nosso modo, né? De prestar nossa homenagem, às vezes, de seguir nossa tradição, né? É uma bobeira, né? Porque, assim, respeito todas as religiões, mas é isso, é respeito. Todo mundo não tem que respeitar do outro, né? Católico, evangélico, crente, enfim. Você tem o seu jeito de acreditar, eu tenho o meu. E a gente pode conviver todo mundo bem, cada um na sua, sem atrapalhar o outro, né? Senão perde o sentido, né? O que Jesus nos deixou, né? Que a gente tem que viver em paz, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais respeito, mais harmonia e mais amor, né? Com o próximo, seja ele de qual religião for. Então, assim, a gente tenta entender também, às vezes, tem até evangélico que cede, né? Pra gente pousar. Tem evangélico aí, tem pastor aí que tem carro de boi, tem boi. Não vem, né? Porque o fiel, às vezes, não compreende, né? Que o pastor tem um carro de boi, né? É porque é um negócio muito cultural, né? Aqui em Goiás, é muito forte, né? Então, assim, independente depois que ele virou crente ou evangélico, pra ele tirar aquilo de dentro dele é difícil. Não é fácil, às vezes ele não vem, porque às vezes o fiel pode não compreender, mas ele arruma o carro pras pessoas, ele ajuda aí a manter a tradição, né? Às vezes ele herdou o carro do pai, né? E, às vezes, os boi, outra hora só o carro, mas ele compra os boi, né? E mantém ali a sua tradição, segue ali o que seu pai fazia, né? E, Sr. Luiz, e tem uma raça de boi que é a melhor pro carro de boi? Ou o boi tem que ser treinado desde pequeno? Como é que funciona? O boi, ele precisa ser treinado, né? A gente fala aí que o boi próprio hoje, assim, o mais adequado seria o caracu. O caracu. É, por quê? Porque o caracu, ele é um boi dócil, ele tem facilidade em aprendizado e ele é bem tranquilo no meio do povo, né? E movimentando. É, porque você vai hoje na festa, você vê pessoas de todo jeito. Às vezes, o animal, o que que acontece? No passado, ele era educado, era na pancada, igual os filhos de muitos, né? E aí, hoje, a gente tem o pensamento que isso não resolve. Se você bater numa criança direto, ele vai crescer violento. A criação é a mesma coisa. Se você maltratar ele, quando ele vê uma pessoa, duas, três perto dele, ele acha que todo mundo vai fazer aquilo com ele. Então, assim, ele vai reagir de uma forma, às vezes, agressiva. Ele vai correr, né? Ele vai espantar. Então, assim, se você consegue adentrar ele, educar ele com carinho, né? Mostrando pra ele, às vezes, que você não quer machucar, mas você só quer ensinar ele, toda pessoa que chegar perto dele, ele acha que vai fazer um carinho, às vezes. Então, assim, a reação dele é muito tranquila, né? Hoje, tem muitas pessoas que trazem o Nelore, o carro de boi, né? O Nelore pintado, por ser bonito, tanto o vermelho quanto o preto. Mas é uma criação que, às vezes, pode ter uma reação ali, ele pode estranhar. O que é uma das coisas que o pessoal faz muito? É... Arrumar uma boiada pareada, que nós falamos, né? Tudo pareado, tudo igual. Padrão. É, você quer parear no chifre, na cor, às vezes, na formação do chifre, né? Na pelagem. É, na pelagem ali, tudo da mesma cor. E isso, às vezes, traz dificuldade e problema. Por quê? Porque, às vezes, você arruma ali 10, 12 bois, né? Da mesma cor, mas a criação é igual ao ser humano. Tem um ser humano calmo, tranquilo e tem aquele que vai reagir. Estouradão. É. O boi é a mesma coisa. Então, assim, para você ter uma boiada pareada, às vezes, você tem que ter um, dois estourados no meio. Aí tem que botar ele no fundo. Não, é dois, três imprevisíveis, porque ali você está pronto para acontecer coisa que você não quer. Quando é febre, o bicho sai doido aí no meio do povo. É. A gente tem o hábito, o que é o nosso hábito? Pegar os animais mais estressados, né? Os animais mais, assim, arrediu e colocar do lado direito. Carreiro, aqui no nosso estado, na nossa região, anda do lado esquerdo. É o lado de dentro, que a gente fala. Do lado direito é o lado de fora. Então, assim, a gente coloca o animal mais esperto do lado de fora. Por quê? Porque se alguém vier de lá, assim, de surpresa, perto dele, qual que é a reação dele? Correr. Correr. Ele vai vir para o lado do carreiro. Entendi. Então, você rebate. O que a gente fala, a gente cerca. O de cá sempre é o mais manso. Você pode chegar perto dele, ele não vai ter uma reação, não vai te estranhar. Então, assim, você consegue dominar o de lá, acalmando o de cá. Então, assim, se você coloca o mais estressado do seu lado, né? A pessoa vem daqui correndo, assusta ele, ele vai jogar para lá. Não tem quem cerca ele. E eu já vi também o pessoal usar aquele boizão curraleiro, né? Chifrudão. É, o pé duro. O pé duro. Ele não acha mais essa raça, né? É, ele ainda acha e encontra, mas não é tão, assim, fácil de encontrar como o caracu, né? Ele também é um boi muito usado, é um boi muito bom de força. Mas o que é o problema do pé duro? O pé duro é um boi muito coiceiro, né? Às vezes, não é todos que aceitam você chegar nele, assim, sem estar conversando. Às vezes, ele tem a reação ali, te dá uma coisa. Ele está acostumado. É, ele é meio arredivo também. E quantos boi vai no carro de boi? O carro de boi é igual a minha rede social. Aí, o pessoal perguntou bastante, esse dia para trás, se a gente leva boi de sobra. E se... Quantos boi... É, então, assim, teve muitas perguntas sobre isso aí. O que que acontece? Depende aí do tamanho do carro e também do tamanho dos boi, né? Para a gente ter uma noção aí do que você vai gastar em boi. Mas, geralmente, aqui no nosso estado, a gente tem usado oito, né? Quatro parelhas que a gente fala. Então, assim, a gente consegue... Com oito, dependendo do tamanho, se é menor, se você tiver com o carro adequado, o tamanho para eles, quatro vai sobrando, né? Quatro ou seis vai sobrando, dependendo do peso. Então, assim... E dependendo se estiver pesado, às vezes, sobra dois. Então, assim, você não necessita dos oito, né? Para levar aquilo ali adiante. Mas você anda com mais, por quê? Você pode ter um animal que pode estupiar, que a gente fala. Estupiar? É. Vai chocar? Ele vai... Se você não souber conduzir, não souber tocar o boi, tem animal que, às vezes, tem dia que ele não quer andar bem, né? Às vezes, ele vai, assim, meio na força, meio rastando, os outros vão meio rastando ele. Se você não estiver atento e tocar aquele animal, no que ele vai esforçando para trás e os outros vão puxando, o casco dele vai esfolando por baixo e vai ferir. Então, ele vai estupiar, que nós falamos. Então, assim, você tem que estar atento, não pode deixar isso acontecer, porque, senão, ele vai machucar o casco. E aí, às vezes, machuca e aí ele segura três, quatro boi facilmente. Um boi com problema, ele segura três, quatro boi. Então, assim, você anda com mais. Se acontecer isso aí, ou se você, às vezes, vê que ele não está, assim, muito legal, você deixa para trás, deixa uma junta para trás, né? Sempre a gente, às vezes, conversa com o pessoal da beira da estrada aí, tem muita gente bacana aí. Você deixa uma junta para trás e continua a viagem com os outros, sem estar ajudando os outros, né? Então, assim, o boi de reserva, ele vai junto na boiada. Às vezes, também, você está no plano, na planície aí, você anda aí com dois, quatro boi facilmente, né? Partiu para o lado do morro, aí você tem que ter mais, né? Então, tem que ir à boiada do carro e tem que ter uma boiada paralela ali, que vai acompanhando. Vai junto, vai tudo cangado na mesma boiada, mas, assim, vai ali sobrando, né? Sem peso, sem fazer força, né? É, às vezes, você não coloca tanta... não toca ele muito que a gente fala, né? Então, assim, você vai tocando só mais aqueles que estão ficando para trás, né? Para não deixar acontecer deles ferir o casco, né? E também para não ficar, assim, pesando para uns e outros e na baciota, né? Então, o carreiro, ele tem que ter uma certa habilidade aí, tem que ter esse olho para ver qual boi que está indo bem, qual boi que está indo mal, qual boi que está dando trabalho, para já fazer ali a substituição, né? É, o carreiro, ele tem que ter ali o olho, né? Que a gente fala, eu até tenho gravado o vídeo aí, nem não subi, falando sobre isso aí. O carreiro tem que estar atento nos pés, né? Nas patas do animal, porque pode pisar em pedra, entrar entre as unhas e aí você tem que estar atento, tem que tirar, né? Às vezes trepa com toco, é normal isso aí no pasto, né? Então, assim, você tem que estar atento a isso aí, você tem que estar olhando se um boi não passou o chifre no outro, não machucou, ou se não deu uma cabeçada no outro, né? E não machucou, então, assim, você tem que estar sempre atento, sempre ligado nisso aí, tem que estar olhando para ver se não está desabrochando, que a gente fala, se não tem um canzinho trincado, meio quebrado, que às vezes você vai passar em um local mais difícil, né? E às vezes o boi pode soltar, né? Pode soltar ali da canga ali, às vezes pode fazer alguma coisa indevida, você tem que estar atento para não deixar o ajujo desamarrar, né? O ajujo é uma corda de primeira era de couro, né? Hoje a gente usa corda, o pessoal tem chamado nós muito de Nutella aí por causa das modernidades, né? Então, assim, você tem que estar atento se não está desamarrado, porque às vezes você vai passar de pareia com alguma coisa que ele vai estranhar, então, assim, ele dá um arranque ali, quebra um canzinho e está solto, né? Se ele estiver amarrado pelo ajujo, não, é uma segurança a mais, é como se você tivesse... Um backup. É, você está amarrado, a criação está amarrada por dois pontos, né? No pescoço, né? Na canga, os canzinhos, a brocha, e no ajujo, né? Que está preso muitas das vezes no cabreço, ou então numa cordinha que chama serigola, que é posta no chifre dos boi. Valeu. Então, assim, aí você tem uma segurança. Serigola. É. Serigola, ajujo, canzinho, canzinho, canga, tamoeiro, na canga, cambão, tiradeira. Olha aí, essa aí é a linguagem do boiadeiro, moçada. Do boiadeiro, não, do carreiro. Porque o boiadeiro é o que toca boi, né? É a diferença. Seu Luiz, e a galera que vai acompanhando ali, o pessoal que está indo para a festa lá, vai o carreiro, o carreiro vai em cima do boi, o pessoal vai andando do lado, vai todo mundo em cima do carro, não cabe, é perigoso. Como é que é a logística de... Quantas pessoas costumam viajar? É uma comitiva que fala? É, fala comitiva, né? Isso aí varia muito, né? Igual eu vim e eu e minha esposa no carro, só nós dois. Só vocês dois? É, mas assim, nós estávamos numa comitiva de seis carros. Mas no carro que nós estávamos, só eu e ela, né? E aí os seis são, os outros carros são parceiros aí que estavam juntos, todo mundo indo junto. Família, cinco famílias, né? Cinco da família nossa. E um amigo que foi criado meio misturado, né? Então, assim, o amigo nosso estava ele e três irmãos, uma irmã e dois irmãos, um sobrinho, comigo estava eu e minha esposa, com outro tio estava ele, um sobrinho, um neto, estava um neto, a esposa, uma bisneta, o filho. Olha, nós deveria de ser, eu acho que umas 15, 16 pessoas nos seis carros. Não, nos cinco carros. Cinco. O sexto carro, ele estava, acho que com 12 pessoas. O ano passado, nós veio em dois carros, nós era 26 pessoas. Então, assim, de ano para ano, varia aí muito, né? Às vezes, o pessoal, tem ano que aparece mais pessoa, tem ano que menos, às vezes, pessoa que nunca acompanhou o carro de boa e, né? Quer conhecer. A gente tem despertado o interesse, tem um português, né? Ele mora nos Estados Unidos, né? Ficou conhecendo, assim, o trabalho da gente pelas redes sociais, fez amizade. A gente tem conversado diariamente, quase. E ele tem um sonho, foi criado em Portugal, no meio do carro de boi, né? Lá em Portugal, o carro de boi é um pouco diferente do nosso, mas a função é a mesma, né? Transporte de carga no passado. Então, assim, ele tem vontade de vir conhecer a nossa arrumaria, andar no carro de boi na estrada, vir para a Trindade. Então, assim, tem muitas pessoas querendo fazer isso aí. A gente sai de casa igual, nós no passado vinha com dois dias, né? Para a Trindade. Em dois dias, 70 quilômetros. É. 35 quilômetros. Aí, passou a vir com três. A gente parava na volta do dia, fazia almoço, dava água para os boi, né? Passava de val no corte, dava água para os boi. Hoje, nós não passamos mais no corte. Então, assim, virou aterro, virou ponte e corredor. Duplicou a estrada? Não, até no nosso duplicado, até nem tanto. Até esse ano, eu acho que a prefeitura de Trindade, de tanta gente às vezes pedir, fizeram uma coisa boa. Tem uns trechos aí que a estrada era estreita. Teve muito acontecimento aí de você chegar, topar com um carro, com um caminhão dentro da mata e só cabia um. Acho que o ano atrasado, em 2018, não sei. Nós estávamos vindo e eu, nós tínhamos, acho que sim, carro e eu estava no penúltimo. E aí, parou tudo, todo mundo no morro, dentro do mato. E está lá parado, ele está parado. Tinha uma meia hora que estava parado. Eu pensei, gente, o que está acontecendo lá em cima? Vou lá ver, né? Aí, cheguei lá, um caminhão parado na frente de leite, os carreiros da frente discutindo com ele. Ele querendo que nós liberassem a estrada para ele passar. Não tinha como, o carro de boi não tem ré, né? Não tem como pegar ele daqui e pôr ali, né? Aí, e os carreiros conversando com ele com falta de educação, querendo que ele desse ré no caminhão. E aí, estava lá aquela teima, né? Aquele trem lá, aquele nó lá. E eu cheguei, dei uma olhada naquilo, fui no carreiro, conversei com ele. Falei, moço, faz um favor para mim, que vai lá atrás do carro lá, vai beber água, deixa eu conversar com o motorista. Cheguei lá, conversei com o motorista, falei, moço, nós não tem como voltar. Nós não tem como. O caminhão do senhor dá ré. Se o senhor voltar, logo atrás ali, tem um enxurro, se o senhor voltar lá, nós passamos. É coisa de um minuto, o senhor resolve isso aí. Agora, brigar, eu não vou brigar e não vou deixar meus amigos brigarem com o senhor. Mas não vai ficar aqui, não sei nem para quando. Não vai ficar olhando para a cara do outro aqui, travado. Então, assim, o senhor pode resolver. Nós não tem como. Nós não tem como voltar. Se eu pudesse, eu dava ré aqui, não tem problema. Se tivesse como, nós voltávamos, mas nós não tem como. Nós não tem como voltar. Então, assim, fica a critério do senhor. Eu acho que o senhor pode resolver. Se o senhor puder fazer isso para nós, um minuto, nós resolvemos essa questão. Aí, o ajudante dele, Garroa, a rir, né? Ele falou assim, é. Eu não falei nada, mas... Eu acho que o senhor é mais fácil para você resolver do que eles. Aí, ele ganhou a rir também, deu ré no caminhão, nós passou, agradeci ele e foi embora. Então, assim, esse ano a gente teve a surpresa, chegou lá, estava aberto, passa um carro, um caminhão tranquilo. Então, assim, a gente tinha pedido, né? Porque era uma dificuldade, aconteceu muito de topar com o carro e não ter como passar. E aí, fica nessa peraixão. E aí, às vezes, a pessoa não compreende, né? Às vezes, a modernidade não quer dar passagem para o passado, né? Que é o nosso carro de boi, a nossa tradição, né? E aí, senhor Luiz, vocês levam os mantimentos do carro também? Aí, faz comida? Só que aí, como é que faz? Aí, não pode levar carne? Como é que faz? A nossa preparação para a Romaria do Divino Pai Eterno, a gente sai de casa para ficar 14 dias entre a estrada, 7 na estrada, né? 4 para vir, 3 para voltar e os outros em Trindade. Então, vai e volta. Não tem esse negócio de vai e chegar no caminhão, traz tudo para trás. Não, não tem esse negócio de marcar, não. Chegou, tem que voltar. Nós vai e volta. Nós é raiz. Aí, tem assim, um mês antes, a gente começa a correria da preparação ali. A gente mata o porco, né? Coloca na lata, faz carne de lata, que a gente fala, né? Faz carne na banha ali, né? É, na banha. Para conservar, né? Para viagem, a gente... Esse aí a gente faz de 15 a 10 dias antes. Mas a gente faz doce. Vem aí juntando as coisas, fazendo doce, preparando roupa, coberta, né? Vem aí fazendo as malas, isso, preparação para arrumaria. E também a gente... Quando chega assim, uns 15 dias, aí é correria. Aí é bolo, é doce, é rapadura. A gente faz uma rapadura ali também para trazer... Salame. Não, essas coisas assim... Condimento, não. Não, embutida, a gente... Tem gente que carrega. Mas a nossa turma não é muito habitual ver, não. Assim é mais as coisas do passado mesmo. E aí você arruma, você faz assim... Igual, esse ano eu abati um porco de umas doze arroba. O time meu, que nós... Assim, nós está três carros numa casa só, em Trindade. E todo mundo trouxe carne, trouxe bolo, trouxe mantimento, né? Então assim, mas a hora de cozinhar é tudo junto. Isso que eu ia perguntar. Tudo junto e misturado. Isso aí, você falou de uma casa. Aí chega lá em Trindade, vocês dormem numa casa? Ou vocês também arrumam o canto lá, montam um acampamento? Às vezes fica no quintal, às vezes fica lá no espaço que a prefeitura cede, né? Para os carreiros, tem muito carreiro lá. Apesar de que lá, assim... Eu acho que poderia ser melhor tratado o carreiro, né? Porque pelo que o carreiro representa para a Romaria, quantos milhares de pessoas não vêm do país aí para... Nesse dia específico. Tem pessoa aí que entrou em contato, falou que vinha 1.200 quilômetros para ver... De carro de boi? Não, veio assim, de automóvel, de ônibus, para ver a festa, a Romaria, o desfile, né? As redes sociais, a televisão, às vezes, não mostra o que é a Romaria do carreiro tradicional. Não é desfilar. Do carreiro raiz, né? É. Do sertanejo, né? É, vim passar no pé do Divino Pai Eterno. Por prova que eles estão falando aí em 800, 900 carros de boi em Trindade hoje. Mas eu nem sei quanto desfilou, mas metade. É, mais ou menos a metade. O desfile é mais para fazer um movimento ali, um barulhinho, né? Porque não é a intenção mesmo da festa é fazer o desfile de carro de boi, né? A intenção mesmo é o que o senhor falou, né? É fazer a peregrinação. Eu pensava, sim, que nós, a nossa coisa, a nossa tradição era passar na igreja e não tinha nada que desfilar, mas quando você vê que as pessoas deslocam de uma distância grande para te ver, né? Ver o seu boi, ver o seu carro, ver você na rua, né? Passando ali e você não vai, é uma feiura muito grande. Não é verdade? Claro. Seria a mesma coisa que você receber uma visita na sua casa, você ficar dentro do quarto e não na sala. É a mesma coisa. Então, assim, o carreiro tem que botar na cabeça que tem vindo pessoa de grande distância para ver ele ali em Trindade. Eu acho assim, nós só vai ser melhor tratado, às vezes melhor reconhecido, se a gente se esforçar para aparecer no desfile, igual é considerado o maior do mundo, né? Então, assim, eu acho que nós temos condições de draw-by, proporcionalmente a quantidade de carros de bui no desfile. Então, assim, isso seria bom para quem? Para a prefeitura, né? Para a igreja, para o carreiro. Seria bom para todo mundo, né? Eu sempre falava que o desfile não era importante, mas hoje eu vejo a importância porque é a maneira de manter a nossa tradição, de divulgar a nossa tradição e, às vezes, assegurar direito através da presença. Hoje, a gente, na nossa região, a gente tem lutado para fazer o quê? Criar uma associação de carreiras, né? A gente já deu aí umas duas ou três esbarroadas aí. As carreiras, às vezes, a gente não consegue pensar igual, desiste, larga de mão, vamos, vamos deixar isso para depois. Agora, a gente estava aí de novo na luta, tinha três frentes para criar uma associação, reunimos as três frentes e falamos, gente, vamos ver se nós conseguimos só uma. Acho que nós é pouco para fazer tantos parramos, né? Vamos juntar tudo num lugar só e vamos fazer a força. Então, assim, estamos aí lutando para registrar essa associação, a associação de carreiras, né? E para ver se a gente consegue incentivo do governo, né? Para poder estar fazendo aí alguma coisa para o carreiro, melhorando a vida do carreiro, né? Bacana. Senhor Luiz, e a festa vai até quando agora? A festa vai até domingo, né? Domingo é o encerramento, né? Esse domingo agora? É. Domingo à noite, acho que é oito horas, a verdadeira missa oficial, assim, do encerramento. Tem missa na segunda, mas a gente participa até domingo à noite. Até domingo à noite. É isso aí, turma. Festa da Romaria de Trindade, festa do Divino Pai Eterno. Senhor Luiz, e fala para o pessoal aí também, o senhor tem um trabalho aí nas redes sociais, né? Na internet aí, que o senhor também divulga bem aí essa tradição, né? Como é que é o arroba lá para achar o trabalho do senhor, o canal? Arroba Luiz Carpinteiro. Arroba Luiz Carpinteiro. Deixa eu achar aqui que eu vou te seguir aqui agora. Está no Instagram e também no YouTube, né? É um mundo estranho para mim, né? É Luiz com Z, né? É, com Z. Que isso, o mundo está estourado aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tem 21 mil seguidores aqui. Tem 21 mil vírgula zero um agora comigo. Show de bola. Olha aqui, cara. Que legal o seu Instagram, hein, Luiz? É uma coisa nova. Eu, o Instagram meu, eu estou movimentando ele, que ele movimentou mesmo de dois meses, três meses para cá. Eu tinha mil e pouco seguidor. Mil e pouco? É. E já foi para 20 mil, rapidão, assim. É, a gente teve a felicidade aí de ter uma matéria aí numa emissora de TV. Ah. E aí o pessoal tem divulgado bastante aí, né? Então, assim, não divulgou o meu arroba. Até o pessoal estava procurando pelo meu nome, Luiz Carlos de Souza, né? E aí, quando começaram a achar Luiz Carpinteiro, né? Que viram, que era a pessoa que passou aí na reportagem. Aí pronto. A pessoa que está ensinando a fazer o carro de boi aí, né? Aí eles começaram a compartilhar e mostrar, ó, o arroba dele ali é Luiz Carpinteiro. Não é o que nós estamos procurando, não. Vamos aí. É Luiz com Z, gente, tá? É Luiz com Z, Luiz Carpinteiro. Segue ele aí, que é muito interessante o conteúdo dele. Qual é o intuito das redes sociais, né? O canal no YouTube foi criado a pedido do pessoal do IFAM. A gente teve a felicidade de começar através de grupo de WhatsApp, né? Tinha um colega em Araúna, ele já é falecido, infelizmente foi acidentado, era um carreiro. E ele pedia muito, seu Luiz, ensina a gente a fazer o carro de boi, né? Por quê? O carro de boi está ficando caro. E a maioria das pessoas que usam o carro de boi na minha região e tanto na dele também, são as pessoas de menor posse financeira, né? Então, assim, está ficando caro. O carro de boi, quanto mais mídia você coloca em cima dele, mais pessoa quer comprar o carro de boi para colocar na varanda. E por curiosidade, quanto que custa um carro de boi? O carro de boi hoje é entre 20 e 30 mil, mas você vê carro de boi aí de 35, 40 mil aí, você vê facilmente essa cifra aí. Então, assim, a gente, para uma pessoa fraca de situação, é quase inviável. Nossa, é muito grande. É, o carro de boi há 20 anos atrás, no valor de hoje, duas novilhas vai dar o quê? 4, 5 mil reais. Então, assim... Inflacionou um pouco. É. A demanda aumentou, o pessoal tem aumentado, o carro de boi na estrada. Muita gente, às vezes, teve o pai no passado que mexia com o carro de boi, às vezes conseguiu formar, ter posse, e aí compra o carro de boi para colocar na área. Na porta de casa lá, só para... Às vezes coloca no jardim para apodrecer, né? Então, assim... Para apodrecer, aí é bravo, né? Não, mas isso aí é normal. É normal? É normal. É mesmo. A pessoa comprar o carro de boi, colocar lá no jardim, não fazer nenhuma cobertura, deixar apodrecer lá. Isso aí é normal. Rapaz, se eu comprasse um, eu ia mandar envelopar ele todinho para... Isso aí é normal. Então, assim, com isso aí, as pessoas que têm imposto, vai tirando o carro de boi da estrada, ele vai inflecionando o mercado, né? Então, a procura é grande e a mão de obra é pouca, né? Poucas pessoas fazendo. Nossa, muito pouco. A maioria é idoso. Às vezes não tem, assim, mais aquela força de trabalho para fabricar muitos. Fabrica um, dois aqui, ali e pronto. No ano, né? É, então, assim, aí os jovens não têm o conhecimento, né? Qual era a maneira de passar o conhecimento? Oralmente. O mais velho ensinava, o mais novo é só oral. Não tinha nada que a gente tenha em conhecimento a respeito, né? Escrito, né? E vídeo também. Então, assim, para você fazer vídeo é quase que inviável, né? Tem muito trabalho envolvido, muita coisa ali. Então, assim, o pessoal parece que não tem muita vocação para esse meio aí, não. Aí, com o Hamilton me pedir, faz vídeo. Hamilton, eu não sei mexer com vídeo, não gosto de vídeo. Meu negócio, foto eu gosto. Se você quiser, não, mas isso não tem como saber. Vamos fazer uns vídeos. E aí, com ele falando, era uma pessoa muito carismática, muito legal, né? Ele era, assim, ele era puxador de conversa em grupo, ele sempre conversava com todo mundo. E, através disso aí, eu vei despertando a necessidade, né, da gente fazer alguma coisa. E aí, o meu pai, quando eu era pequeno, comecei a trabalhar com ele, ele sempre falou para mim, meu filho, você tem que saber fazer e falar o que você faz. Então, assim, você tem que saber explicar. O bom profissional, ele tem que saber falar o que ele está fazendo. não é fazer só para ele, não. Então, assim, a gente teve essa felicidade do meu pai me ensinar isso, né, quando criança. E aí, com o tempo, eu consegui aprender alguma coisinha de vídeo aí e comecei a fazer isso a pedido do Hamilton Amaral. A gente começou no WhatsApp e foi crescendo. Coloca aí no Facebook. Começamos a colocar no Facebook. Não, faz um canal no YouTube. Gente, isso não é para mim, não. Eu não dou conta de mexer com esse trem, não. Não, mas você tem que fazer. E aí, vem nessa luta aí, faz, não faz. Tem um amigo em Brasília, Rogério Corrêa, né, tem canal no YouTube. Ele falou, Luiz, você tem que fazer um canal. Não vou mexer com isso, não. Posso subir seus vídeos no meu canal? Fica à vontade. Hoje tem mais vídeo no canal dele do que no meu. Então, assim, eu acho assim, aí a pessoa fala assim, ah, mas você tinha que fazer, é para você. Não, gente, o conhecimento tem que ser partilhado, tem que ser... De todo jeito vai chegar, né? É, tem que ser levado à frente, né? Então, assim, eu sempre tive isso comigo. Aí, nós levando adiante ali, né, passando para ele, veio o primeiro aluno, o Hudson, aluno de rede social, né? Aí, ele despertou interesse, um rapaz novo de Unaí, começou a... Seu Luiz, se eu fizer um carro de boi, o senhor me ajuda? Falei, o que eu puder, daqui de casa, eu vou te ajudar. É, eu vou te ajudar. O que você precisar, dúvidas, faço vídeo, mando para você. Então, assim, o que você precisar. Eu consegui ter a felicidade de ensinar ele, né? E ele, assim, numa certa etapa, ele perguntou para mim, o senhor não tem desenho para ficar mais fácil para mim? Eu falei, Hudson, eu não tenho desenho, mas eu vou ver se eu consigo. Conversei com o pessoal do IFAM, né? Falei, defensor da cultura nacional, eles devem ter. Conversei e parece que não conseguiram encontrar aí alguma coisa relacionada. Aí, eu conversando com a Renata Galvão, historiadora do IFAM, né? Tem um grupo de salvaguarda da Romaria Trindade, o WhatsApp, conversando com ela, pedi ela no privado, Renata, não tem como nós fazer um manual para ensinar a fazer o carro de boi. Aí, ela colocou, fez uma reunião virtual, colocou lá a respeito, os carreiros. O que concordou, falou sim, o que não concordou, ficou calado, apoiou, né? Então, pronto, vamos embora. Abriu a licitação, foi licitado, aí veio pandemia, foi aquela bagunça, não tinha como fazer pesquisa, porque a empresa contratada foi habilitada e tinha que ir fazer pesquisa, né? Então, assim, arrumaram um arquiteto, historiador, para fazer o manual, o e-book. Foi licitar, a historiadora me perguntou quantas páginas. Eu falei, eu não tenho noção do que eu tenho guardado na cabeça, né? A gente não tem noção, né? Aí, ela falou, 40 páginas, eu falei, não dá nem para começar. Ué, o que é isso? Aí, falou assim, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer 40 páginas e nós ver, e aí, só para nós começar, porque nós não temos noção, ninguém não sabe o que fazer, nós temos que ter um ponto de partida, né? Nós temos que ter um ponto de partida para começar. E aí, ele citou 40 páginas, na fritada do Zó, foi 160. Eu fiz 100, né? E a empresa fez 60. Então, assim, nesse período aí, eu conversando com outro amigo, grande defensor do carro de boi no país, Renido Alves, ele é de Unaí também, é um engenheiro, né? E eu conversando com ele, ele falou, Luiz, se nós, engenheiro, arquiteto, fazer o projeto, vai ser para os mais estudados. Tenta você mesmo fazer, com toda dificuldade que você tiver, porque vai ser mais fácil do homem do campo entender, compreender e conseguir fazer. E aí, eu fui tentar entrar nesse mundo aí, né? Da escrita, uma pessoa que tem a sexta série, mais de 40 anos que tinha abandonado a escola, e aí, escrevi. Não sabia nem comprar papel e lápis, porque o mundo mudou demais, né? Fui comprar papel, chegou na papelaria, pensei assim, vou comprar o A3 quadriculado, né? Que o engenheiro usa. A moça falou, me conhecia, falou, não, isso aí é só para engenheiro e arquiteto, não quis me vender. Uai, o que é isso? Não quis me vender. Você está brincando. Não quis, hein? Eu não era engenheiro e nem arquiteto. Uai, mas o que tem a ver? Você está lá para comprar e tem que vender para você? Essa palavra, né? Eu, meu pai sempre me ensinou que a gente não deva deixar as pessoas limitar a gente. Com certeza. Essa palavra aí, é... Quando eu mando os meninos, você é pirracento. Você tinha que ter concordado com a moça. Você fez para ir ao contrário. Falei, não, ela não vai falar o que eu sou capaz. É lógico que não. Aí eu peguei e comecei... Levei uma cartolina, né? Cheguei lá em casa, primeiro dia que eu pus a cartolina na mesa, que eu fui pensar o que eu vou fazer. Chega uma pessoa da família, formada, deu uma olhada e falou, o que você está fazendo? Quando eu olhei nela e falei, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Eu estou pronto. Agora eu estou pronto mesmo, porque uma não quer vender o papel, a outra diz que eu não tenho o que fazer. Está feito aí. Então, eu faço caminhada todo dia de manhã, comecei a pedir o Divino Pai Eterno. Nesse dia eu não consegui fazer nada. Realmente foi coisa de quem não tinha o que fazer nesse dia. E no outro dia saí de manhã, fazia caminhada e pedi o Divino Pai Eterno para que me dessem inspiração, me mostrasse, me iluminasse para conseguir fazer alguma coisa para o carro de boi. Para ajudar as pessoas e para poder ajudar o carro de boi. Então, assim, e aí começou a me vir, vir na minha cabeça os pensamentos, a maneira de fazer. E a gente começou uma coisa assim, sem rumo, sem saber o que fazer. e teve a felicidade de estar publicado no portal do IPHAN. Que legal! Eu tenho a sexta série, não tenho curso de desenho. A gente tem muita dificuldade, às vezes até para enxergar, porque com a idade a gente vai perdendo visão. Então, assim, muitas pessoas que veem perguntam se eu sou engenheiro, se eu sou arquiteto. E foi feito por um leigo. um leigo da escrita, um leigo do desenho, mas que foi muito bem ensinado a maneira de fazer o carro de boi. E o que está lá é o seu desenho mesmo lá? Minha letra, minha caligrafia, tem acho que 11 páginas que um arquiteto fez em 3D, e tem 100 páginas escritas para um homem, um sertanejo. Parabéns, senhor. Obrigado. Não é fera. A gente teve a alegria de poder estar contribuindo e estar partilhando conhecimento de maneira diferente. Era só verbal e a gente hoje... Tem muito erro de ortografia, muito, mas é muito mesmo. O que importa é a comunicação, passando a informação. Pediu o pessoal do IFAM, a gente vai escanear, vai digitalizar, vai fazer um e-book, arruma uma pessoa, edita isso aí. aí arrumaram, fizeram a reunião aqui na superintendência do IFAM aqui em Goiás. Não, vai mandar para Brasília, mas nós não vamos mexer, não. Mandaram para Brasília, reunir lá, falou, não, nós temos que mostrar que quem fez foi um sertanejo, foi um homem do campo, foi um homem simples. Se nós editar isso aí, nós vamos perder a história. Então, assim, a pessoa às vezes vê o original comigo, está lá em casa, aí ele olha e fala assim, ah, mas quando for publicar, vai ter edição. Eu falei, já está no portal, está publicado. Mas desse jeito, falei, desse jeito. E, senhor Luiz, está lá disponível para qualquer um que chegar a baixar? É gratuito. Gratuito. Gratuito, tem um link, né, e a pessoa às vezes não sabe acessar, às vezes quem tem IOS, o sistema IOS, às vezes tem dificuldade em baixar, mas se você for aí numa gráfica, e pedir para eles imprimirem, eles conseguem imprimir facilmente. Então, assim... Só é na pesquisa digital assim, ó, livro... Manual de como fazer o carro de boi goiano. Manual de como fazer o carro de boi goiano. Põe no Google lá que já vai aparecer. É, eles costumam direcionar ali para o portal do Iphan. Que legal, hein? É. Então, assim, eu... O que era meu pensamento? Quando o Uds pediu, era meu pensamento assim, fazer o desenho, né, escanear. Naquela época, eu não sabia nem essa palavra, né, eu não sabia nem o que era isso, não sabia nem o que fazer. Eu queria colocar ele no telefone, né, de uma maneira que a pessoa pudesse ampliar, né, e ficar com qualidade. E aí, depois que eu vim conhecer essa palavra aí, escanear, né, aí colocar em PDF, que eu também não sabia lá o que era isso, né. Então, assim, aí meu pensamento era esse distribuir no WhatsApp. Aí um jornalista amigo meu de rede social lá de Minas Gerais falou, se você fizer isso aí, você perde isso aí. Eu fiz uns dois, tirei foto, coloquei na rede social, ele já falou, falou, não faz isso aí não, meu filho, você vai perder isso aí. E o que que eu falo perder? A pessoa vai registrar isso aí e você não tem acesso. Se ele quiser vender, você vai ter que comprar seu trabalho. Você não vai ter como acessar ele. Então, não faz isso aí não. Aí, nesse meio tempo aí do pessoal do IFAM, né, da gente estar aí ajudando o pessoal, a empresa, a elaborar o manual, o pessoal que esteve lá em casa, os donos da empresa, né, que há tempos, arqueologia, aí eles viram aquilo ali, né, aí eu até mandei foto para uma pessoa no IFAM também, mostrar para o superintendente na época, mandou me chamar aqui no IFAM. Eu participei de uma reunião no IFAM, eu fiquei até com medo. A palavra certa é essa, eu fiquei com medo. porque eu nunca tinha sido tão bem recebido num órgão público igual eu fui recebido. Que legal. Eu fui tão bem recebido no IFAM que eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Porque a gente da roça é meio desconfiado das coisas, né, quando é bom demais. Cisudo, né, Cisudo, né, quando a coisa é muito boa você fica assim meio cismado, né, mas a gente teve a felicidade de ser a maior vitória que eu tive na minha vida, né, não para mim, em questão financeira, não em questão de estátua, mas em questão, assim, de uma pessoa simples conseguir fazer alguma coisa para uma tradição, né. Eu nunca dei valor para dinheiro, nunca dei valor para status, né. Igual se eu tivesse muito dado, muito importância para o dinheiro, muita gente falou, não, vamos arrumar isso aí para você vender. Eu falei, não, eu não vou vender isso aí. Eu não vou vender o conhecimento. Eu vou passar ele gratuitamente. Então, assim, quando o pessoal do IFAM falou, nós vai publicar, foi uma alegria muito grande porque eles registraram, né, Fez tudo certinho. Está guardado num melhor lugar que podia ser guardado, que é quem defende a nossa cultura, a nossa tradição, que é o IFAM, né. Então, assim, eles são uma pessoa habilitada para guardar o patrimônio histórico, né, a nossa tradição. Então, assim, e uma outra coisa que eu quero deixar aqui é uma pessoa que me ajudou bastante, me ajuda, minha esposa. eu, no período que eu estava fazendo esses desenhos, passei nove meses parado. Então, assim, a gente é aquela pessoa que vende o almoço para comprar já, né, trabalha para viver. Você ficar nove meses parado, nossa, né, e a minha esposa trabalha e ganha um salário. Então, assim, a gente passou, às vezes, dificuldade, né, financeira, teve Natal aí na época que você não tinha dinheiro para comprar um refrigerante, uma coisa supérflua, né, mas você estava, assim, alheio ao mundo, né, você não tinha condições de fazer muita coisa, não. E pensei em queimar três vezes. Então, assim, ela falou, não, pensei em parar, largar de mão, você não vai largar, você não vai desistir, porque isso aí, é, o carro de boi precisa disso aí. Então, assim, é o que o Renildo falava, né, ele sempre falou, falou assim, eu falei, Renildo, eu não sou uma pessoa que eu não gosto de aparecer. Luiz, se você não aparecer, o carro de boi não aparece. Então, assim, o carro de boi precisa de você. Você pode não precisar dele, mas ele precisa de você. Porque poucas pessoas têm o conhecimento na área e conseguem falar sobre esse conhecimento. Hoje é muito difícil encontrar, ele sempre falava isso. Meu pai era uma pessoa muito respeitada, né, na área, na região, e morreu sem nome. Eu, há uns tempos atrás, chegava na cidade, né, lá na nossa cidade, moro lá no município, a pessoa pergunta, você é de onde? Eu sou daqui. Porque lá tem uma indústria, né, de álcool grande, então, assim, vem muita gente de fora, e tá morando lá. Aí, você é filho de quem? Do Joaquim. Que Joaquim? Joaquim Carpinteiro. Não, não conheço. Morar onde? Lá na Vila Rio dos Bois. O que que ele faz? Eu falei, hoje ele faz carro de boi. Ah, o senhorzinho do carro de boi. Então, assim, meu pai morreu como o senhorzinho do carro de boi. E você agora vai ser o cara do carro de boi, porque o seu nome tá gravado na história, né? Tá lá, não tem, tá o legado, né, que você vai transmitir aí pras próximas gerações que ficou o ensinamento, né? Do manual que você criou aí. A gente tem conseguido, né, despertar o interesse no jovem. O Udso já fez seis carros de boi, o primeiro aluno, né? E Delfonso, de Entre Rios de Minas, já fez. O manual, eu tinha, o que que era meu pensamento? Se eu conseguisse que uma pessoa pegasse ele, conseguisse fazer o carro de boi através dele, meu objetivo tava cumprido. Perfeito. Muitas pessoas têm aí, às vezes, a ilusão de milhares, de centenas, eu só tinha um, só uma pessoa. E, assim, o meu amigo Lucas, de Montes Claro, Minas Gerais, fez o carro de boi dele, né, pelo manual. Foi o primeiro que a gente tem notícia, né, que conseguiu fazer pelo manual. Então, assim, a gente sabe que funciona, né, apesar das escritas. A gente sabe que funciona, que dá resultado, né. Então, assim, o Lucas é um irmão de rede social, né, a gente conversa diariamente. O Hudson conversa comigo na rede social da benção, tem como filho, né. Ele, esse tempo atrás, falou assim, seu Luiz, eu vou sair do meu trabalho e vou passar a mexer só com um carro de boi. O que que o senhor acha? meu filho, primeiro ano, às vezes, você vai passar muita dificuldade, porque você não tá no mercado, né. Depois que você entrar no mercado, que você estabelecer ali, você não fica sem serviço, não. Isso aí eu te garanto. Então, assim, ele teve a coragem de sair do serviço e passar pro carro de boi, né. Delfons foi o segundo aluno de Entre Rios de Minas. Ele é funcionário público de Minas Gerais, né. Então, assim, nas madrugadas, nos feriados, nos domingos, muitos feriados e domingos eu tinha que ficar quieto em casa com o WhatsApp na mão. Respondendo o povo. Fazendo vídeo, mandando pra ele. Ele fazia um vídeo lá, eu tô fazendo isso aqui, ainda não tinha o manual, né. Então, eu tô fazendo isso aqui, como é que eu eu tô com uma dúvida aqui, como é que eu faço isso aqui. Fazia um vídeo, explicava pra ele, mandava de volta, né. Solucionando aquilo ali pra ele. Então, assim, uma pessoa muito inteligente, né, conseguiu fazer o carro também, assim, com uma perfeição muito grande, né. Ele até tava em Trindade hoje. Olha. É, veio ontem, foi embora hoje. Então, assim, a gente tem essa felicidade aí, né. Tem um rapaz na minha cidade, no município, nós mora sete quilômetros, oito um do outro. Ele foi lá em casa, acho que duas, três vezes. Aprendeu pelas redes sociais. Olha aí. Procebiado. O jovem, hoje, tem mais facilidade com o telefone, né, do que de ouvir as pessoas. O jovem não tem paciência de ouvir o mais velho. Então, assim, pra você transmitir esse conhecimento que tá guardado na memória, oralmente, às vezes, o jovem não tem a paciência. Agora, se você colocar num telefone, né, ele tira um dia pra ficar olhando aquilo, ele tira um dia pra olhar aquilo. E tem a facilidade, porque se ele, é, tá fazendo aquilo ali, olhou ali, né, tá fazendo, gerou uma dúvida, ele vai lá de novo. Não precisa ninguém falar com ele. Pode consultar, né. É, a hora que ele quiser tá disponível, né. Então, assim, foi, é uma facilidade também, né. Então, assim, é um projeto que ainda não tá acabado, porque, é, a gente fez, comecei a gravar, é, tem vídeo meu, um grupo privado aí, do, do Facebook, né, tem 30 e tantos mil seguidores lá no grupo, é, a gente inscrito. Então, assim, mas, não tá aberto, né. Tem, partes do Carro de Boi no meu canal, no YouTube, tem parte no canal do Rogério Corrêa, né, e a gente, o Instagram, eu venho mais tirando dúvida, mas, eu vou fazer o Carro de Boi, de Vindo Pai Eterno, de A Graça da Saúde aí, a gente vai fazer o Carro de Boi com as medidas que tá no e-book, que é um Carro de 20 balaios. Eu quero gravar todo o processo do começo ao fim, né, e subir aí nas redes sociais, aí, ficar aí disponível, gratuito pra todo mundo. pra quem realmente quiser fazer seu Carro de Boi, vai ter material aí nas redes sociais. Perfeito, seu Luiz. Seu Luiz, muito obrigado pela presença do senhor. Sou eu que agradeço, desculpa, porque eu converso muito. podcast é pra isso, é pra conversar, ué. Excelente. falar de Carro de Boi comigo. É a paixão da vida dele, né, é o que ele gosta. Eu sempre brinco, né, porque a gente não tem com quem conversar. Meu parceiro de conversa era meu pai, meu finado pai, agora em agosto, vai fazer quatro anos, faleceu, né. Então, assim, tem palavras, é, eu, na elaboração e do e-book, tem palavra que eu fui escrever e eu, assim, me vi conversando com ele, né, porque eu, quando era menino, eu, o povo falava assim, ah, você vai ser um repórter, você conversa demais, você especula muito. Então, assim, a gente perguntava o nome das coisas, né, então, assim, de vez em quando a gente ainda conversava com ele a respeito do Carro de Boi, ele ainda falava alguns nomes, né. Então, tem um rapaz até que faz Carro de Boi e ele deu uma, uma lida ali, né, no manual e ele falou, falou, moço, tem muita coisa aí que eu não sabia o nome. Tem muita coisa, às vezes a peça do Carro de Boi, ele não sabia o nome. Ele falou, isso aí é uma coisa que você tá, é, trazendo tanta informação que tá esquecida, né. Bom demais, seu Luiz. Então, arroba Luiz Carpinteiro. É, Luiz com Z. Arroba Luiz Carpinteiro com Z. Segue lá, a gente tá no YouTube também, vai lá conferir o trabalho do seu Luiz, que, ó, vale a pena, ainda mais se você é apaixonado aí pela festa da Trindade, pela festa da Romaria. É isso. Obrigado você pela sua audiência, por ter acompanhado aqui o nosso trabalho. Ó, se inscreve no canal aqui, deixa seu like, comenta, compartilha, acessa o nosso site www.agro2.com.br e segue também o nosso Instagram, que é arroba portal agro2. Então, bora pra Trindade, né, seu Luiz, agora? Bora pra Trindade. Vamos continuar a nossa festa, nossa Romaria, nossa devoção aí, o Divino Pai Eterno. Tamo junto. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.